A gratidão. A prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dado às palavras. Obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente torna-se um com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo o que você já está ciente de ser. E nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai. Não é para ser usado como é usado por muitos hoje. Uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras Obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência, ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou a presença que era apenas um desejo antes de você ascender na sua consciência. E a sua fé agora é a substância que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é o matrimônio espiritual onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imaginação e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vos perdirdes em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13 Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pede como certo ou errado. Esta crítica é você quem decide. Você realmente quer isto? Você deseja isto? Então isto é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é o nome que se pronuncia como os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo. E você vai pedir em vão. O nome significa natureza ou condição. Então, você pede na natureza ou na condição de determinada coisa. Os resultados irão se seguir. Pedir em nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo. Tudo o quanto perdides em oração, tendes fé que já recebestes. E assim vos sucederá. Orar, como falamos antes, é reconhecimento. É a capacidade de acreditar que já recebestes. Isto significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede antes que você possa recebê-la. No próximo áudio, nós iremos falar sobre o perdão, ok? Nós estaremos falando sobre o perdão, que será o próximo áudio que vai estar dando sequência aí no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Dê o seu like, clique no sininho, se inscreva no nosso canal e até o próximo. E se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e até o próximo vídeo.